Esse episódio tem apoio Coralis, líder em soluções para gerenciamento de cores. CAF, cada vida vale a pena. CyberOne Group, websites e softwares. Confira informações de todo o calendário da Fórmula 1. Análise técnica, dicas e curiosidades aqui no DriveRide. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje falaremos sobre o GP de Abu Dhabi com os seguintes quadros. A pista, análise técnica, o onboard no simulador BPS e também o quadro de estatísticas. Então vamos à pista de Abu Dhabi com 55 voltas, 5.554 metros de comprimento, 305,470 quilômetros de corrida, um total de 21 curvas e uma velocidade máxima de 327 quilômetros horário. Não sou muito fã da pista de Abu Dhabi, mas talvez com os pneus Pirelli e DRS a corrida fique mais emocionante. Abu Dhabi não é uma pista rápida, muito pelo contrário. O segundo e o terceiro setor são compostos por curvas de média e baixa velocidade. Bom para os carros com o grip mecânico, caso McLaren e Ferrari. Mas para entendermos um pouco mais, vamos fazer uma análise técnica da pista. Tirando o setor 1, a influência aerodinâmica nessa pista não é tão alta. Obviamente, com bom cargo aerodinâmico, os pneus funcionam devidamente. Mas é uma boa oportunidade para McLaren lutar pela vitória. O circuito é considerado como alto consumo de freios, o que pode desgastar um pouco o material. Mas nada que afete a corrida. Acredito que duas paradas vai ser o suficiente. A pista evolui bastante durante o final de semana e o asfalto não é tão abrasivo. Este ano com o DRS, a ultrapassagem entre a curva 7 e 8 vai ser mais fácil do que o 2010. Ainda mais com a ajuda do Curse. Para dar uma olhada um pouco mais de perto na pista, separei o borde do simulador para vocês. Confira. Ainda mais com a ajuda do Curse. Ainda mais com a ajuda do Curse. Ainda mais com a ajuda do Curse. Para completar o preview, algumas estatísticas e curiosidades para vocês. Em 2009, Vettel venceu, Weber em segundo e Button em terceiro. Em 2010, Vettel venceu de novo, Hamilton em segundo e Button em terceiro. Interessante analisar que Vettel e Button, primeiro e segundo desta temporada, também foram constantes no pódio em 2009 e 2010. A volta mais rápida desta pista é de 1 minuto e 39,394 milésimos do duplo campeão do mundo, Sebastian Vettel. Então é isso pessoal, por hoje é só. Dando o resultado da camisa oficial do GP da Índia foi o Daniel Sard que ganhou. E para o GP do Brasil vou fazer uma promoção da camisa da Team Arrange, essa aqui verdinha. Tenho também o tamanho fernino, então se você é mulher você pode concorrer também. Para participar desta promoção, basta se inscrever aqui em cima e colocar gostei também. Fica mais fácil para mim analisar as pessoas que comentam o vídeo. Então se você comentar o vídeo, talvez você tenha mais possibilidade de ganhar as camisas que eu faço a promoção. Enquanto isso, vocês podem me seguir no Twitter, arroba Luiz Razia, ou visitar o meu website www.luizrazia.com e também me achar no Facebook, o Facebook do DriveRite. Então é isso pessoal, até a próxima. Abraço.